E um prédio de três andares desabou na noite deste domingo no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador. Segundo a Defesa Civil, a obra era irregular. Os moradores do prédio não estavam no imóvel no momento do desmoronamento. A estrutura no bairro de Cosme de Farias foi abaixo por volta das 8 horas da noite deste domingo. Kleber estava na igreja quando tudo aconteceu e só descobriu que perdeu tudo quando chegou em casa. Eu tinha praticamente tudo, né? Geladeira, televisão, painel onde ficava presa a televisão, ventilador, fogão, botijão de gás. Tinha praticamente tudo, sofá, como você pode ver, praticamente perda total. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar foram acionados. Buscas foram realizadas nos escombros e nenhuma vítima foi encontrada. O imóvel foi construído há três anos e tinha três andares. No primeiro, funcionava uma estufaria. Os outros dois pisos eram apartamentos residenciais. Por sorte, não tinha ninguém no prédio na hora do desabamento. Esse carro foi atingido pelos escombros e ficou destruído. Na tarde de hoje, equipes da Defesa Civil estavam no local retirando os escombros. A maior preocupação agora é com o córrego que passa por baixo do prédio. Com o desmoronamento, o fluxo da água foi interrompido. Hoje pela manhã a gente retomou a operação de retirada de escombros com máquinas, na primeira etapa. Agora a gente está fazendo uma demolição manual aqui para tentar retirar o veículo. E, posteriormente, na terceira etapa, a gente vai fazer a demolição do imóvel com máquina, fazer a retirada dos escombros e a desobstrução do canal. Segundo a Codesal, a construção do imóvel era irregular. Lucimara perdeu tudo e agora não sabe o que fazer. Também quero saber o que eu vou fazer. Não é que eu perdi tudo, fiquei só com a roupa do corpo. Não é que eu perdi tudo.